tô cansado disso, tô de saco cheio dessa situação, ah, não dá mais, comecei nervoso hoje, né, olha, a dica que eu quero trazer pra você hoje em inglês é exatamente essa, tô cansado, não aguento mais, tô de saco cheio, Kennedy, me ensina como é que eu falo essa dica, vou ensinar você, mas primeiro, queria fazer um pedido, se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta das nossas dicas, além de deixar aí o seu like, compartilhe as nossas dicas com aquelas pessoas que você conhece, gostam da língua inglesa e querem aprender, tá legal? Faça isso, conto com você, e qual é a dica, Kennedy, diga logo, eu quero utilizar, quando você quer falar que você tá de saco cheio e não aguenta mais, você diz assim, ó, I'm sick and tired of this, I am sick and tired of this, eu tô cansado disso, se é uma pessoa, você pode falar, I'm sick and tired of you, tô cansado de você, tô de saco cheio de você, tá bom? Anotou? Pegou a dica? Pois use-a, tá legal? Um abraço pra você, e até amanhã com mais dicas de inglês.